Tá bom. Bom, viu pessoal? Muito bom. Sai de casa, dá uma volta, toma um solzinho, anda um pouco. À tarde eu vou ver se eu dou uma passeada com ele lá em Araraquara, num lugar bem bacana também. Vem, a gente vai mostrar pra vocês. Tá onde que é? Ali, ó. Ah, essa daí? É. Vem, vem cá. Casão, hein? Casão, né? Vem os lazer. É, 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 eu vou. É tipo uma área de lazer. Hã? É tipo uma área de lazer. Ele vai colocar uma piscina aí, vai fazer um negócio bem gostoso, ó. É,食べ., Tchau, tchau. 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 Obrigado.